É, e a partir de hoje também começam a valer as novas regras de juros e pagamento mínimo para os clientes que usam o crédito rotativo do cartão, ou seja, que não pagam a fatura integralmente na data do vencimento. Separei aqui no telão para você entender melhor, vamos lá. Olha, em relação às taxas e juros, era assim, bancos cobravam taxas diferentes de quem entrava no rotativo, ou seja, não pagavam a fatura integral. Agora ficou da seguinte forma, olha, a taxa passa a ser a mesma, o banco pode apenas cobrar aí 2% de multa e 1% de juros ao mês. Agora, em relação ao pagamento mínimo, era assim, a norma exigia pagamento mínimo de 15% do valor total da fatura. E agora, olha, vai ficar dessa forma, os bancos estão livres para escolher o percentual. E no nosso portal sbtinterior.com você encontra mais informações sobre esse assunto.